Alô, som, som, tá bom. E aí pessoal, bom dia. Uma palestra um pouco, quero fazer uma palestra um pouco diferente, que a gente tá falando muito de tecnologia, de coisas avançadas, de... N coisas. Eu queria propor pra vocês, pra gente olhar um pouco pras pessoas. Eu acho que nenhum de nós aqui consegue imaginar a vida sem conversar, sem expressar as ideias, sem o uso do computador, sem o smartphone, sem expressar ideias. Eu acho que se comunicar, vivenciar coisas com as pessoas, é algo que é inconcebível hoje em dia, e hoje ainda mais com o uso da tecnologia. Meu nome é Felipe Bombassini, eu tenho uma startup de tecnologia assistiva, que quer levar pras pessoas, comunicação e vivência mais digna e mais justa, pra pessoas com deficiência. Parece que não, mas hoje no Brasil, com severa limitação física, pessoas que têm dificuldade de locomoção, de segurar um talher, de manusear o notebook, de manusear o celular, a gente tá falando na base de 3 milhões de pessoas. E no mundo, a gente tá falando, a ONU diz que na faixa de 100 milhões de pessoas, seja por acidente, seja por doenças degenerativas, ou situações de nascimento, desde a nascença, e por aí vai. Então, acho que é um número bastante grande, né? Eu acho que, acabou de sair uma pesquisa nos Estados Unidos, onde diz que, de cada 5, uma pessoa tem uma deficiência, a qual precisa de algo, pra manter uma vida. Eu, por exemplo, sou uma delas, eu faço uso do óculos. O óculos é uma tecnologia assistiva, ele me assiste a poder enxergar melhor. Coisas que uma pessoa sem, não precisa. A gente fica muito com um estigma na cabeça, de coisas fantásticas, de ex do esqueleto, e por aí vai. Mas assim, uma simples lente nos olhos, facilita com que eu tenha uma vida, igual, a uma pessoa que não tem essa deficiência. Uma das coisas mais preocupantes, quando fala-se desse tema, é que não existe empatia. A grande maioria das pessoas que estão aqui, e estão pelo mundo, não sabem o que é conviver, ou o que é estar com uma pessoa com deficiência. E aí, quando se depara com essa pessoa, não sabe o que fazer. E a primeira coisa que faz, é olhar com estranheza. e é aí que está o maior problema. Porque como a gente não se abre, não convive, a gente não entende. E a gente se assusta quando não tem nada a ver. É muito... Então, por isso, eu faço questão de abrir, assim, quando eu vou falar sobre isso. Eu quero mostrar para vocês. Esse é o Vinícius. Ele foi uma das pessoas que mais me motivaram, e foi um dos primeiros contatos que eu tive com uma pessoa com deficiência. Todo mundo me pergunta, assim, quem da sua família é deficiente? Essa é a primeira pergunta que eu escuto em todo lugar que eu vou. Eu não tenho ninguém com deficiência na minha vida, na minha família, mas quando eu vi que o que eu trabalhava no Syncontron com correção de órbita, de feixe de elétrons, ou eu trabalhava na Samsung com aplicativos e Core, e por aí vai, o dia que eu vi que um balão está aqui, que é a coisa mais simples do mundo, que ao apertar o balão eu possibilitava que uma pessoa pudesse expressar o que ela pensa, para mim caiu uma ficha muito grande, que é coisas simples, bem direcionadas, e pensando nas pessoas eu posso gerar um impacto monstruoso. Então, assim, eu posso dizer para vocês que se eu quero dar um foco nessa apresentação, se eu quero que as pessoas saiam daqui com algo, é exatamente isso. que coisas simples, coisas que muitos daqui fazem num final de semana, causam um impacto gigantesco na vida das pessoas. Aí, o Vinícius, ele foi alfabetizado na escola tradicional, ele lê, só que ele nunca tinha conseguido expressar o que ele pensa, sem que alguém ficasse olhando para ele e ficasse assim, o que você quer? Está com fome? A gente está em pleno 2018, a gente está falando de tecnologia de inteligência artificial, em blockchain, e N coisas. E esse cara, sequer, consegue escrever uma palavra, sem que alguém fique olhando e apontando as letras para ele. Isso, para mim, é inconcebível. E hoje, graças a esse balão, ele consegue, de forma autônoma, escrever textos e expressar o que ele está pensando. Aí, esse é um videozinho que eu quero mostrar para vocês. e esse é o utilização. Simples, né? É um balão de ar. que as pessoas são diferentes. Umas têm mão grande, outras têm mão pequena, umas vão querer acionar pelos pés, outras vão querer assoprar. Então, eu não posso ter uma coisa engessada. Se eu tenho um balão de ar que fica no formato que eu quero, do jeito que eu quero, e eu consigo calibrar para a força daquela pessoa, eu acabei de causar um impacto muito grande. Por quê? E é simples de calibrar para ela. Porque tem outro problema, que é o quê? A maioria das pessoas com deficiência não fazem uso da tecnologia, não porque elas não conseguem, mas porque as pessoas que as assistem são de um mundo muito diferente. Normalmente, as pessoas que circundam essa pessoa com deficiência são familiares, cuidadores, fisioterapeutas. se a tecnologia já é complexa para a gente, imagina para uma pessoa que é de totalmente humanas. Então, o que acontece? Se essa pessoa vai ter que perder muito tempo aprendendo algo para levar para essa pessoa, você já causou um problema, que essa pessoa não irá fazer isso. E aquela pessoa com deficiência continuará sem aquilo que pode melhorar a vida dela. agora eu queria, eu quero falar bastante casos nacionais, esse, eu mostrei um case que é da minha startup, mas eu queria mostrar um case para vocês muito interessante. Um novo estilo de vida nas ruas e nas pistas de São Paulo. As travessuras em três rodas já tem até nome. É o Radicross, uma porta aberta para a liberdade de cinco milhões de brasileiros presos em cadeiras de rodas, muitos deles por acidentes de trânsito. é o caso de Pedro Henrique e Diego, dois dos 30 cadeirantes contemplados com o kit livre. É com a habilidade, o tempo que você vai praticando e utilizando, você fica como se fosse uma bicicleta. Eu levo a vida como se eu estivesse andando de novo, sabe? Ele te dá uma outra sensação de liberdade. Então, na verdade, a própria mobilidade, né? É, para poder sair na rua, às vezes eu não queria sair de carro e andar de cadeira só. Logo que eu sofri o acidente, eu cheguei a pesar 130 quilos, aí fiz uma cirurgia bariátrica, hoje eu estou com 65 quilos. Por você estar andando em pista de cross, em esportes mais radicais, você tem que ter um tronco mais forte. Então, você acaba ativando outras musculaturas que até então não eram tão ativas. Melhora a qualidade de vida também, fora do kit. Bom, o kit livre é uma de amigos aqui do Brasil, que eles se conhecem no Jardim dos Campos, e eu acho que cadeira de roda muitos viram, já se depararam. Só que é o seguinte, isso aqui não é uma cadeira de roda, isso aqui é liberdade. É pegar o cara e falar assim, vai, continua tendo uma vida top, se diverte, vive, dá risada, se joga, cai, se machuca, se diverte. Não, eu acho que é uma diferença, é muito fino isso, de fazer coisas para tapar buraco e fazer coisas que realmente mudem a passagem das pessoas. Esse pessoal é muito batalhador, eles ganharam vários prêmios, eu tenho muito, eu me espelhei muito neles, porque, por exemplo, hoje, eles têm um jogo que é de realidade aumentada, onde pessoas com e sem deficiência brincam na cadeira e controlam um jogo virtual, para mostrar dificuldade, brincar e se divertir, todos na mesma situação. Agora eu quero mostrar um outro vídeo. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Simplesmente batendo a bola. Então, assim, fazer coisas para pessoas é muito mais do que fazer. É escutar as pessoas. É não ficar dentro do laboratório. Não ficar dentro do escritório. É ir lá e falar assim, o que você precisa? O que você gostaria? E eu venho repensando isso muito Cada vez que eu conheço pessoas Como o Guilherme Como o Luiz Eu passei ali e falei Galera, vocês tem que estar lá Porque assim, eu queria que eles Eles que tinham que estar aqui Falando disso Não eu Eu não vivo isso Eu não sinto na pele O que é ser uma pessoa com deficiência Aí eu chego do lado do Nossa, do Guilherme Aí eu estou mostrando lá um joguinho que eu fiz Que eu estou achando ótimo Aí ele arranca o celular e fala assim Não, só dois jogos que eu fiz aqui E muito melhor que os meus Então assim Eu acho que a gente Subestima E não tem um poder de empatia De falar Galera, dar voz De dar vez Da próxima vez O que eles fizeram com a empresa deles O que eles fizeram da vida deles Porque eles sentem na vida O que é uma pessoa Olhar para eles E ver o que é ser uma pessoa com deficiência Beleza? Eu acho que eu venho falando isso Desde o começo A gente desenvolve coisas Para pessoas Ou para pessoas com deficiência Essas duas frases parecem muito iguais Mas no fundo elas são muito diferentes Por quê? Quando a gente faz coisa para pessoas com deficiência A gente esbarra em alguns problemas A proporção de pessoas com deficiência É muito menor Do que as pessoas sem deficiência Então o que acaba acontecendo? Todos os equipamentos Todas as soluções para pessoas com deficiência Elas são complexas Elas são caras E elas não tem suporte Porque em grande maioria O cara faz uma coisa Para um nicho muito pequeno de pessoas E tem que cobrar absurdamente caro Porque senão não se sustenta Com isso A gente tentou evoluir esse problema E aquele balão de ar que vocês viram Evoluiu para algo interessante Eu tive a sorte de ser de Campinas E os criadores da galinha pintadinha São de Campinas Aí eu catei o que eu tinha Catei os vídeos que eu tinha Bati na porta deles E falei assim Cara, me ajuda Eu tenho muitas crianças com deficiência Que não tem nada Que chegam com 7, 8 anos Pior Porque elas não são estimuladas Em nada E você acha que aquela criança não pode ir nada Porque se você pegar algo E não incentivar Não proporcionar possibilidades É claro que ela não vai se desenvolver Pega uma criança sem deficiência E deixa ela dentro de um quarto Sem convívio Sem acesso a nada E pede que ela se desenvolva Fica você Um ano sem ler nada E vai tentar Conversar com alguém Dali um ano Você está completamente fora da realidade Então graças a essa parceria Nós vamos Transformar isso aqui Num jogo Os próximos jogos serão Letras E números Que dessa forma lúdica Simples De pegar letrinha E números E com uma interface Amigável E simples Eu vou estimular Que crianças de 0 a 5 anos Cheguem na pré escola Cheguem para ser alfabetizadas Pelo TIX Lá Desenvolvidas E estimuladas Quando essa criança Chega com 6, 7 anos E falam para ela Tó Esse aqui é o TIX Vai aí Campeão Escreve Como? Ele nem sabe Que se ele apertar algo Acontece algo Tanto que quando a gente vai aprender Arduino O cara vai lá Vai Agora vamos no blink Aperta o blink Pisca o LED Todo mundo passa por isso Aí você chega Dá um teclado Na mão da criança E fala Se você apertar duas teclas Você vai fazer a letra A Ele não sabe o que é teclado Ele não sabe o que é tecla Ele não sabe o que é letra A Aí Você põe ele dentro da escola tradicional As crianças já estão lá na frente Porque o pai já deu até gibi em inglês Para as crianças lerem E a criança está lá Tentando apertar duas teclas E pela cor Como que essa criança vai se desenvolver É É meio surreal É E aí eu Esse é o cara que desenvolveu o TIX Bom Eu acho que no vídeo Esse vídeo é um pouco mais longo Eu estou mais feliz que ele Mas ele depois conversando Ele falou Eu fui aprender a ler e escrever Com quase 15 anos Porque eu não tinha nada E a gente espera que com Uma coisa simples como essa A gente consiga Levar a possibilidade Para um monte de crianças Sinceramente eu não sei Quanto tempo de palestra tem Quanto falta? Quanto falta? Hã? Falta 20? E assim Como é uma coisa muito pessoal isso Eu queria conversar com vocês Esse é o momento que você fala E as pessoas fazem assim Opa Mas assim Eu não sei se vocês têm experiência com isso Eu queria que o Guilherme E que o Luiz falasse alguma coisa Eu queria que eles viessem aqui Chega aí Guilherme Que cara Ele tem que falar da experiência dele Ele é maker Ele está na Campus Party Ele é uma pessoa com deficiência E ele Pelo que eu vi Ele é foda pra caramba Eu queria que ele falasse dos jogos Do joguinho da pipoquinha que ele fez Oi Então meu nome é Guilherme Silva Eu tenho 22 anos E Essa aqui é a minha primeira campus Eu sou formado em computação gráfica Pelo Nesseu E faço Atualmente Letras Inglês No IRB Instituto Federal É dois mundos de referência Exatas e humanas Mas é ótimo Eu desenvolvo jogos Da Android Atendei no Unicef Todo E Unity Eu também Eu faço edição de vídeo Faz da chave As entenda E é meio que É meio que difícil Pra mim Se eu não comeu Mais eu consigo Então É aí Show Valeu cara É É difícil até de explicar assim Mas Você vê Eu acho que agora Não tem o que falar nada Ô Luiz Chega aí também Você falou que fala muito Eu quero ver O que você está fazendo aqui Cara Bom dia Bom dia É Assim Eu tenho 22 anos Eu faço análise de sistemas E assim O meu TCC Inclusive está ali na bancada Me esperando Eu terminar A parte prática eu terminei E assim Eu preciso escrever Atualmente eu Fiz um sistema Porque Eu Tenho sorte Que eu tenho uma família Muito Que conhece Então sabe Procurar os direitos Então minha mãe E meu pai também Mesmo separados Eles lutaram muito Pelos meus direitos Hoje eu tenho um carro Adaptado Que eu não dirijo Mas eu tenho um carro Adaptado igual A adaptação de ônibus Então eu entro atrás Com a minha cadeira automática E qualquer pessoa dirige Só que Ninguém Praticamente ninguém Sabe disso Então meu TCC É justamente pra isso Pra divulgar Esses documentos Da receita Eu fiz Tô criando um site Pra divulgar Esses documentos Porque Ninguém sabe disso Praticamente ninguém Sabe disso Então como eu tenho A base da tecnologia Eu conheço as tecnologias E sei que existe Esse problema Eu peguei Esse problema Da receita E vim pra solucionar Vai ficar como propriedade Do IEF Que é a minha faculdade Mas É um projeto Assim que Pode ser integrado Em qualquer âmbito Do governo Porque Uma pessoa Que tem câncer Também tem direito A carro adaptado Uma pessoa Sei lá Teve um AVC Mas tá bem Mas teve AVC Então ela precisa Do carro adaptado Então não é Não é só Quem é deficiente Que tem direito Pessoa de câncer De mama Não é deficiente Tipo Não é deficiente Que a gente acha Mas eles também tem direito Então o meu TCC É justamente Pra divulgar Essas informações Não é nada Tipo Difícil da implementação Mas o que ganha É o cunho social E é isso Galera É isso Se alguém quiser Quiser saber mais Entrar em contato Tô à disposição Vai ser um prazer Se alguém tiver alguma pergunta Alguma interação Tô à disposição Se eles perguntarem Pra vocês Vem aqui os dois Bom dia Meu nome é Alexandre E a minha pergunta Na verdade Vai ser pros três Eu trabalho Na área de educação Já tive Os meus contatos Com pessoas Que precisavam De uma atenção Diferenciada E eu quero perguntar Pra você Como pesquisador Como desenvolvedor Na área E pra eles Que viveram Essa situação Acadêmica E na escola Municipal E estadual O quanto difícil É a educação Pra quem tem necessidades Pra quem tem Necessidades especiais O quanto a educação No nosso Brasil Precisa melhorar Pra poder atender Melhor vocês Qual é o seu nome? Seu nome? Então, Alexandre Eu sempre estudei Escola pública A vida toda A vida toda É muito melhor Dessa Escola Porque Não tem Eu fui caleado Em uma sala Normal E eu tenho Deficitade De De escrita E de lacunação Então Então Os professores Normalmente Só Passam A matéria Normal Você que Servir Para acompanhar Para acompanhar Os outros Isso Não se enrega Não Na minha universidade Melhora um pouco Mas Não Então Quando Assim Tecnologia Ajuda muito Tipo Dando Então Tablet Então Como eu disse Eu falo Que eu tenho Uma família Que eu tenho Sorte Porque Minha mãe É professora Então Eu estudei Na escola Dela Tipo Até a Quarta série Então Para não ter Tipo Conversinhas Dentro da escola O que ela fazia? Eu estava Na primeira série Eram duas turmas Eu era da primeira A Ela pegava a primeira B Mas ela pegava o mesmo conteúdo E me ensinava Me ajudava em casa Só O meu A minha Tipo assim Eu tenho problema físico Mas o meu cognitivo Está todo preservado Tanto de raciocínio Quanto de É tipo De todo Conhecimento mesmo E aí Depois Eu até fui Para Para uma escola particular De Terminei meu ensino médio Na escola particular Mas também Que a dona Era amiga da minha mãe Amiga pessoal Então Assim Tinha toda A escola Estava adaptada E também Tinha toda Essa comunicação Se eu precisasse De alguma coisa Eu poderia Ter a liberdade De chegar Quando eu fui Para a faculdade Eu fui Para a faculdade Pública Lá não era adaptado Porque o campus Começou em 2010 Eu cheguei lá Em 2014 Então assim O campus Estava totalmente novo Só que eu tive Uma sorte Que o coordenador Do curso Na época E o diretor Eles chegaram Para mim e falaram Foi justamente O que ele falou Na palestra O que você precisa Tipo O que você precisa E a gente vai montar E aí eu falei Eu preciso disso E eles meio Que levaram para Levaram para o que eu preciso Hoje Ano passado Não é Vivi Que eles colocaram O piso Tátil Aí ano passado Entrou um aluno No curso técnico Que eu vi Eu vi essa Transformação do campus Entrou um aluno Deficiência visual E a faculdade Também chegou E começou a colocar Os pisos tátil Então assim Eu sempre tive sorte Tanto da família Por ter conhecimento Por lutar pelos direitos Que sabe que tem E também onde eu fui Eu posso dizer Que eu fui muito bem recebido E lá na minha faculdade Não tinha Uma faixa de padraste Para mim Passar E lá A avenida Carro direto E eu Como eu ando Medio Não dá Passar correndo Que nem os meninos Normais Então Eu pedi Para o diretor Geral Vem essa faixa E Em vez Retratado Não é Colocado Essa faixa Então A gente tem que estar Sempre lutando Pelos nossos Direitos Da sociedade Não só dentro Mas fora também Fora da educação E dentro também Pela experiência Que eu tenho tido Muitas coisas Têm sido feitas Hoje a gente tem A lei da inclusão Os governos Estão investindo Para que as Crianças Serem melhores Recebidas Nas escolas A gente tem Uma Representatividade Maior Por exemplo A gente pode falar Da deputada Mara Gabrini Eu não quero entrar Nessa parte política Mas essa representatividade Está aumentando Só que Na minha visão A gente tem um problema Que eu acho Que assola Não só essa parte Mas todas Que é resolver As coisas De forma No desespero Não existe Um planejamento Não existe Um plano Não existe Uma forma Que desde que Essa criança Nasça A família Não se desestruture Ela se sinta Desenvolvida E ela siga Um ciclo Próprio E digno Para que ela Se desenvolva Tudo tem um começo Eu acredito Que a lei da inclusão Foi um começo Muito legal Só que Eu acho Que no longo prazo Tem que ser pensada Uma forma De estruturar a família Proporcionar desenvolvimento E que no longo prazo Isso seja sustentável E não ações Como todas De tapa-buraco Que Uma gestão Privilegia Na outra Já não privilegia mais E as coisas Vão dando soluços Eu acho Que a vida A gente Não é soluço Ela é linear Então eu acho Que elas Têm que ser pensadas Desde os Um dia de vida Até o dia De fim de vida Dessa pessoa Não dá pra pensar No soluço Eu acho Que é basicamente Isso Felipe Meu nome é Júlio César Eu sou filho de pais Que tem deficiência visual E eu queria saber Se você tem algum projeto Alguma iniciativa Pra o deficiente visual Porque assim Hoje você tem um desafio maior Com o deficiente físico Por ter um hardware adaptado Mas o deficiente visual Às vezes pra você Atacar o problema dele Você só com o microfone Ali você já consegue Atacar E Porque assim Hoje Meu pai por exemplo Que usa mais o computador Ele só tem De conhecimento assim De software Que a gente conhece Só o Dosvox Que eu não sei se você conhece Que é da UFRJ E ele está bem desatualizado Ele ficou meio parado No tempo Hoje nós temos Aí Bixby Siri E hoje não tem nada Que possa Que assim Não teve uma atualização Você tem algum conhecimento De algum software Ou tem alguma iniciativa É sua? Olha É Isso Até eu fazer Minha culpa Se hoje aqui Tivesse Uma pessoa Com deficiência visual A minha palestra Não seria acessível Ela já não é legal Então assim Infelizmente Hoje não dá Eu não tenho nada Na linha de Pessoas com deficiência visual Mas assim Eu tenho algum Algum conhecimento De alguns aplicativos Que eles usam Tanto na parte De locomoção Quanto na parte De aplicativos de computador Da Intel Que a Intel investe bastante Nesse tipo de De interface Que a gente pode até Bater um papo Depois eu posso te dar Algumas dicas Mas assim De bate e pronto Eu não vou ter Mas eu queria tocar Num assunto delicado Que é o seguinte Rapidinho Que eu não sei Quanto tempo tem Dez da Que são as iniciativas Que surgem dentro Das universidades Ou dentro Das ações sociais E morrem Então o que acontece A pessoa faz O mestrado Ela faz uma tese De mestrado Uma tese de doutorado Entrega Funciona E de repente Ela para O nosso ciclo acadêmico Ele é falho nisso Ele Incentiva Criam-se coisas Fantásticas Só que elas morrem Porque na hora Que o cara vai tentar Tirar aquilo do papel Para virar uma empresa Ele fale Por que? Não tem incentivo Infelizmente No Brasil Hoje É legal falar De blockchain É legal falar De agro É legal falar De IOT Esse pessoal Que abre Não estou criticando Tem dinheiro Tem um aplicativo Que faça a interface Homem-máquina Para um deficiente visual Então meu amigo Seu mercado É muito pequenininho Eu não tenho interesse Nenhum Em colocar dinheiro nisso E aí o que acontece As ações vão Para o lado Da caridade E não se sustentam E morrem O que é uma pena Porque o que a gente Tem de criação E de matéria bruta Lá na universidade De qualidade É muito grande Só que não sai de lá Fica na pesquisa E na prova de conceito Quer falar alguma coisa Sobre isso Alguém tem mais alguma pergunta Então é isso pessoal Foi um prazer Agradecer Luiz Agradecer Guilherme Muito obrigado Eu fico à disposição Obrigado 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 Obrigado